Olá, sou Beatriz Miranda Barbosa, estudante da escola George Zippeter e convido você a fazer parte do projeto Recicla CDL que é um projeto que coleta material eletrônico para reciclagem em conjunto com o projeto A Água que Vai Pelo Ralo da 5ª Conferência do Meio Ambiente na escola George Zippeter O período de coleta na escola do lixo eletrônico vai acontecer do dia 12 de março até o dia 16 de março, no horário normal da escola Então vem fazer parte deste projeto! Legenda Adriana Zanotto